X-Back você pode correr, encher os braços e coluna, não dói! Ai! Tch 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 Uhuuu! Woooo! Ai 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 ai, por que acabou o cara? Estar no meu é tão bonito, ai 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 MÉDICO! MÉDICO! Com o Six Pack, seus dentes ficam lindo! Oi amigo, tudo bem? Ah, meus dentes? Sujo? Esses dentes não estão sujos! Estão sim! Peraí que eu vou ver! Já tá sujo! Olhe direita! Tá bom, eu vou olhar direita! Não tem nada sujo! Não tem nada sujo! Tem sim! Olha só! Ahhhh! Com o Xbox, seus dentes vão corajar de ficar sujos! Você passa um pouco! Xis! Seus dentes não ficam mais sujos! Oi amigo, tudo bem? Ah, meu dente? Mas meu dente não tá sujo! Você tá louco? Claro que estou sim! Não estão! Estão sim! Não estão! Estão sim! Não estão! Já falei! Ai, tá sujo mesmo! Ainda tá sujo! Não! Desculpa, amigo! Eu tenho que ir pra casa! Eu tenho que limpar essa água! Ai, minha boca tá toda seca! E agora? Com batom pique! Você passa nos seus lábios! E não ficam secos nem feios! Hummm! Vamos experimentar! Nossa! Meus lábios não estão mais secos! Com batom pique! Seus lábios ficam lindos! Ai! Meus lábios estão todos feios! Estão todos secos! Oi amiga! Oi! Nossa! Os lábios estão todos secos! E feios! Eu sei! E o que você vai fazer aqui comigo? Eu vendi a ver esse batom! Esse batom? É! Assim você não vai ficar com esses lábios feios nem secos! Ah, né? Vou experimentar! Tá seco! E ainda tá mais feio do que já tava! Esses batom não servem mais! Ah! Então galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou! Deixe seu like! Se inscreva aqui no meu canal! E beijinho! Bem grande no seu coração! Tchau, tchau! Tchau! E antes! Eu também! Eu me lembrei agora! Do abraço e os beijos! Beijo para... A Ana Carolina! Da minha sala! Beijos! Beijos para a Luana! Beijos! Um abração bem grande pro Lucas Neto Se você estiver me assistindo Um beijo e um abraço bem forte, tá bom? Então, tchau!